Muito bem, voltamos com o programa Mulher. E agora, gente, eu estou recebendo aqui a Lilian Tozin. Ela que é coach e treinadora de programação neurolinguística. E a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento interpessoal. Lilian, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui no programa. Laís, é um prazer todo meu estar aqui essa noite com você. E vamos falar um pouquinho sobre relacionamento interpessoal. Isso que é um problema de muita gente. O pessoal enfrenta muito problemas interpessoais, não só no trabalho, né Lilian? Em casa, com a família, com os amigos. A gente vê bastante gente tendo essas dificuldades de lidar com pessoas. Realmente, hoje é um desafio relacionamento interpessoal. Mas por que é o relacionamento interpessoal, né? Já é essa habilidade de você conviver com o outro, com pessoas diferentes de você. As pessoas funcionam diferente. Então, assim, elas pensam diferente, se comportam diferente. Pensam, se comunicam diferente. E essa convivência em equipes, hoje você percebe, inclusive nas empresas, que tem excelentes produtos, excelentes processos, aí muito bem definidos, elaborados, enfim, uma gestão. Só que o maior desafio hoje é o relacionamento interpessoal entre pessoas. Então, esse realmente é um grande desafio hoje. E é difícil mesmo, né? Porque cada pessoa tem uma criação, tem uma crença, e a partir do momento que passa a conviver com outras pessoas, com crenças diferentes, tudo se torna mais difícil, né, realmente. Exatamente. Porque, na verdade, o comportamento do ser humano, ele está baseado na sua história de vida, nas suas experiências, interfere diretamente com o que você se comunica, pensa. Então, hoje, o relacionamento interpessoal, ele é um pilar mesmo da inteligência emocional. Hoje, você tem condições, realmente, de se capacitar nesse relacionamento interpessoal, de melhorar os relacionamentos interpessoais. Porque, geralmente, a gente quer que o outro funcione do modo que a gente funciona, né? E a gente acaba exigindo isso. E quando você entende tudo isso, primeiro se percebendo, né, é uma das maneiras de estar solucionando isso, é o autoconhecimento, a autoconsciência de como você vem funcionando, para ajudar aí essas relações e como o outro funciona. Então, já começa aí por aí. E, Lili, a gente está falando aqui, né, dando foco maior para a área de trabalho, né, para a convivência ali num ambiente de trabalho. Mas isso acontece em casa também, né? Sim. Muitas vezes, a esposa quer que o marido haja como ela, quer que o filho haja como ele, o pai quer que o filho haja como ele. Mas, apesar de ser a mesma família, de ter, talvez, a criação, cada pessoa é de um jeito. É de um jeito. Na verdade, quando a gente fala em relacionamento, tem grupos, né, como nós estamos falando, mas o relacionamento de casal, os conflitos hoje de casal, até divórcio, separações, é realmente dessa questão de não conviver, de não entender como cada um funciona. Não respeitar também, né? Não respeitar. Porque se você, de repente, não concorda com uma determinada atitude do outro, mas você sabe respeitar, talvez fique um pouco mais fácil. Mas não é sempre assim. Não, porque, na verdade, a falta, né, o que pega no relacionamento é uma falta de comunicação. Então, assim, uma falta de comunicação assertiva é um grande problema dos relacionamentos hoje. Eu ia até entrar nesse ponto, falar aí da importância da comunicação para esses relacionamentos interpessoais. É, não é o que você fala, mas como você fala. E quando você entende como o outro funciona, como você funciona, muda o modo de você falar. E hoje você tem condições de estar mapeando isso, de estar realmente analisando o perfil e compreendendo o outro. Nós costumamos dizer, né, dentro de um adulto existe aí fraturas emocionais, existe uma criança ferida, existe uma história de vida, experiências, e tudo isso reflete como ele se comporta. Então, a gente leva muito para o lado pessoal, né, como ele está se comportando, está te afetando. Não, na verdade ele comporta porque ele funciona, assim. Eu vi isso essa semana e me chamou a atenção, vi uma frase. De repente, a forma que o outro te trata não é um problema seu, um problema com você, é só um problema dele, que ele precisa aprender a lidar. E muitas vezes a gente acaba realmente levando para o lado pessoal, né? Porque ele está agindo dessa maneira, porque o problema é comigo. E muitas vezes não. E é onde entra daí a empatia, né? Se colocar no lugar do outro já é também outro pilar da inteligência emocional. E quando fala em relacionamento, tem que ter essa empatia. Senão a gente toma aquilo, de repente a pessoa não está no bom momento, em alguma situação. E quando você se coloca ali e tem essa empatia, tem uma compreensão melhor aí, para melhorar os relacionamentos. E como que o coaching pode ajudar, como que o processo de coaching pode ajudar esses relacionamentos interpessoais, seja numa empresa, seja em casa, seja na família? É que o coaching tem uma metodologia, já com comprovação científica, que principal ponto, ele acaba analisando o seu estado, vamos supor, A, né? O seu estado atual, o que vem acontecendo ali na situação. E o que as pessoas desejam, qual que é o seu objetivo, a sua meta, o que você quer trabalhar. E o coaching, ele traça esse plano. Só que nesse plano, ele trabalha o quê? Organizando e mudando esse mindset. Ele trabalha realmente, como você disse, as crenças limitantes, identificando e trabalhando, ressignificando, desenvolvendo o ser humano para atingir o resultado que ele almeja. Em qualquer área, em qualquer pilar, empresa, relacionamento, acaba, assim, trabalhando para você atingir esse objetivo na área que você almeja. Como que funciona o seu trabalho, Lilian? Só para explicar, né? De repente o pessoal está em casa, tem dúvidas. Como que funciona o seu trabalho em empresas? São encontros semanais? Como que é? Sim, tem dois tipos de trabalho, né? Tem um individual, que são realmente sessões de coaching particular, né? Onde você trabalha aí um ciclo de 10 sessões individuais, de uma hora e meia, duas horas. Essas sessões acontecem, o ideal, uma vez por semana? Uma vez por semana. Então, a gente faz um acompanhamento semanal mesmo do indivíduo. E na empresa funciona muito o grupo, né? Então, assim, eu trabalho em grupos de pessoas para que seja desenvolvido isso, metas, objetivos, relacionamento. Então, você acaba observando, analisando o estado atual do que vem acontecendo e trabalha para que eles atinjam o estado deles desejado. Trazendo aí um planejamento dentro do grupo. O grupo tem muito, realmente, problema de relacionamento interpessoal. Só que você consegue identificar o perfil de cada um, né? Tanto de personalidade como de comportamento. Também ajuda, né? Porque é uma pessoa de fora, enxergando tudo aquilo ali de fora. Então, é uma outra visão também, né, Lívia? Com certeza. Então, a gente acaba passando também esse mapeamento para que eles também compreendam. Não basta só nós entendermos como cada um funciona. A gente passa esse conteúdo, ferramentas, para que eles identifiquem também com quem que eles estão lidando. Então, esse é o nosso trabalho, de fazer esse planejamento. Tem ferramentas específicas para isso. Então, é um processo de autoconsciência, literalmente, e de mudança. A sua experiência aí, Lívia, com a sua experiência, né? Qual que é a principal dificuldade nos relacionamentos interpessoais? O que você mais vê? A falta de comunicação. Falta de comunicação inteira. Número um, com certeza. Ainda mais hoje, né, com essa ascensão das redes sociais. Eu vejo muito isso também. As pessoas falam muito por mensagens. E aí, de repente, a pessoa falou de um jeito, a outra já entendeu de outro. E aí já cria um conflito que não existiria se aquela conversa estivesse acontecendo, talvez, face a face ali. E as pessoas reagem. Ali, envolvida por emoções, com o estresse do dia a dia, com a correria do dia a dia, o que acontece? Ela não para, ela não processa para depois falar. Ela faz o quê? Piloto automático. Na verdade, as pessoas estão num piloto automático. O que acontece? Ela recebe, ela não ouve, que já é um problema também da comunicação, não saber ouvir. Então, elas nem ouvem, já estão preparadas para uma resposta. e, de imediato, elas já reagem, influenciado por suas emoções. Nossa, que legal. E tem vários temas, né, que a gente pode... Tem muita coisa aí. A Lilian é especialista em diversos assuntos. E esse é só o primeiro que a gente trouxe aqui, ó. Mas tem muita coisa, viu, que a gente vai trazer, Lilian. Eu vou até deixar o convite aberto aqui. Obrigada. Para que você volte mais vezes para a gente abordar mais temas. Para a gente compartilhar muita coisa boa aí, né, para ajudar as pessoas. Com certeza, mas um prazer te receber. Prazer é todo meu, viu? E quero parabenizar aí pelo trabalho. Prazer. E é uma delícia estar aqui com você. Parabéns pelo programa também. Obrigada. Espero mais vezes mesmo aqui junto com a gente. Pode contar. E agora, gente, eu quero falar lá da Casa Cortinari. Casa Cortinari é a nossa grande parceira aqui do programa Mulher. Vocês estão vendo, ó, os nossos papéis de parede, né? Tanto esse aqui da passarela, como esse aqui ao fundo, são todos lá da Casa Cortinari. E a nossa cortina, quando tem desfile, agora não está dando para ver, mas quando tem desfile o pessoal vê a nossa cortina aqui, que fecha a nossa passarela. Também é lá da Casa Cortinari. Por quê? A Casa Cortinari é especialista em persianas, cortinas, decorações. Tem tudo para você deixar a sua casa ainda mais bonita. Vamos ver o BT direto lá da Casa Cortinari. Decore sua casa com cortinas e decorações da Casa Cortinari. Produtos de qualidade, acompanhando as tendências das grandes feiras de decorações. E valorizando também o clássico e o habitual. Além de cortinas, você encontra persianas e papéis de parede, variados para todo tipo de ambientes. A Casa Cortinari é referência no mercado de Marília e região. Ligue e agende seu orçamento pelo fone 3454-8054. Casa Cortinari, rua 24 de dezembro, 737, em Marília. Muito bem, Casa Cortinari, sempre junto com a gente. E aproveitando, gente, que eu estou falando de casa, decoração. O ano está só começando, né? Dizem que o ano começa literalmente depois do carnaval. Então, que tal aproveitar e renovar a sua casa? Começar 2020, casa nova, móveis novos. Já falei aí da Casa Cortinari, cortinas persianas. E agora, quero falar da matelar. Matelar que é especialista quando o assunto são os móveis aí para a sua casa. Móveis, móveis planejados, decorações. A matelar sempre garante o melhor negócio, viu? Então, vamos direto para o VT da matelar. Está precisando de móveis planejados, sala de jantar e estofado sob medida? Vem para cá, eu garanto um bom negócio. Matelar, confiança absoluta. Isso aí, corre lá para a matelar, quando aberto garante o melhor negócio. E, gente, corra participar do nosso sorteio. Tem vários brindes hoje. Nosso sorteio especial, Dia da Mulher. Se você ainda não participou, corre que dá tempo. Pelo Facebook, TV Canal 4 Marília. Deixe o seu nome, seu bairro ou cidade. Ou também pelo telefone, 3454-4000. Corra, que são os últimos momentos para você participar do nosso sorteio. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. Tem mais programa Mulher. Não saia daí que eu estou te esperando. Até já! Música 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 Legenda Adriana Zanotto